Chicago Mad encerrou sua temporada 6 deixando duas baixas em seu elenco A Natalie e a April, duas personagens importantes que não voltam para a sétima temporada Que vai estrear no dia 22 de setembro às 20h no canal NBC nos Estados Unidos Aqui para o Brasil o canal Universal que tem os direitos de transmissão Irá exibir as novas temporadas de Chicago, da franquia Chicago, a partir de novembro de 2021 Beleza galera? Vamos falar um pouco do que esperar de novidades na sétima temporada de Chicago Mad Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like no nosso vídeo Logo no episódio 1 veremos o desfecho da história de Natalie Que encerrou a sexta temporada confessando para a senhora Goulden Que roubou, havia roubado os medicamentos do estudo para salvar a vida da sua mãe Provavelmente aí a senhora Goulden vai tentar recontratar Will Que foi demitido injustamente pelo roubo dos medicamentos E como Natalie está fora da série nesta temporada, também estará fora do hospital Provavelmente será demitida logo aí no episódio 1 Quanto a April, ela entrou no programa de enfermagem O que significa que seu enredo já terminou, já chegou ao fim Certamente ela não deverá aparecer em nenhum episódio da próxima temporada Ita provavelmente ainda estará se recuperando do ferimento A bala, ele foi baleado no peito aí pelo ex-paciente de Dean Dean que é, a propósito ficou com o cargo de chefe aí do departamento de emergência O que deve trazer aí uma série de problemas e conflitos nesta nova temporada de Chicago Mad Também devemos ver, pessoal, a continuação da história triste de Maggie Tentando aí a todo custo, né, a reaproximação com a sua filha Vanessa Vamos ver essa história aí Essas são as principais pontas soltas que ficaram no final da sexta temporada de Chicago Mad E que devemos ver isso, né, certamente aí na sétima temporada Bem, esse é o nosso vídeo de hoje Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu like no nosso vídeo Sempre teremos novidades aqui sobre Chicago Mad e as outras fanquias de Chicago Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau